Oi pessoal, saudades de todos. Meu nome é Adalvo, então para quem não me conhece, faço trabalho voluntário com yoga, o projeto Emberlandum. E hoje eu quero ensinar então uma respiração para a gente fazer, vamos fazer todos juntos. Gostaria que as crianças fizessem, os pais fizessem, os nossos professores do projeto. A gente chama de respiração quadradinha, como é que ela funciona? Vai sentar em um lugar confortável, bem calmo e vai fechar os olhos. Vai inspirando, contando até 4, faz uma pausa, conta mais 4 e vai exalando, contando até 4. Faz uma pausa, contando mais 4. Então é um quadradinho, inspira, pausa com os pulmões cheios, exala e pausa com os pulmões vazios. Vamos lá gente, fecha os olhos, inspira contando, faz a pausa com os pulmões cheios, exala e faz a pausa com os pulmões vazios. Então essa respiração é uma respiração calmante. Nesse momento é muito legal a gente fazer, ensinar também os nossos pais e responsáveis a fazerem a respiração. E todos fiquem em casa então e aguardem a próxima atividade de yoga. Então, Grusada, reforço que nos mandem vídeos da casa de vocês fazendo as suas meditações. E eu aqui, nós todos estamos com muitas saudades e espero em breve poder revê-las. Certo? Se cuidem e até breve. Um abraço.